Essas lágrimas eram como a evocação do espírito dos ausentes e do espírito dos mortos para aquele banquete. A festa era então interrompida por silêncios graves, pensativos, durante os quais cada um se recolhia em si mesmo e olhava um pouco ao passado e um pouco ao futuro. Dos que se tinham sentado àquela mesa, em idêntica noite, quantos tinham partido para não voltarem mais? Quantas lacunas dentro dos últimos anos? Dentro de alguns anos mais, quantas outras? Se havia, como quase sempre sucede, um filho, um neto, um irmão ausente, era em volta da recordação dele que se agrupavam e fixavam esses vagos cuidados dispersos. A mágoa do passado, a incerteza do futuro, acabava por aparecer a cada um sob a figura aventurosa do viajante intrépido ou do trabalhador vigoroso que celebrava aquela noite num país longínquo ou nas águas do mar. E esse amado ausente era o convívio a que cada um sentia mais perto, a essa mesa junto do seu coração. Só nós, as crianças, é que gozávamos nesta festa uma alegria imperturbável e perfeita porque não tínhamos a compreensão amarga da saudade nem as preocupações incertas do futuro. Para nós, tudo na vida tinha o caráter imutável e eterno. O destino aparecia-nos ridentemente fixado, como no musgo as alegres figuras do presépio. Supunhamos que seriam eternamente lisas as faces da nossa mãe, eternamente negro o bigode do nosso pai, eternamente resignada e compadecida a decrépita figura da nossa avó, tocada nas suas rendas pretas no fundo da grande poltrona. Não tínhamos compreendido ainda todo o sentido do Natal. Não nos tinham explicado suficientemente que o louro menino Jesus, que nos sorria no seu bercinho, tão descuidado, tão alegre, no meio do esplendor dos sírios e do perfume das violetas, era o mesmo Deus descarnado e lívido, coroado de espinhos, alanceado no coração, pregado na cruz e exposto no altar. Repugnar-nos-ia acreditar, se então no lô dissessem, que o tenro e suave bambino do presépio, cercado de amores, de cânticos, de festas, de dádivas, de bonitos, cheio de carícias e de beijos, teria um dia de ser um mártir, um herói, um Deus. Mas que para isso haveriam de o perseguir como um rebelde, de o torturar como um criminoso, de o justiçar como um bandido, que ele teria de ser esbofeteado, azorragado, traído, que receberia o beijo de Judas, que seria preso entre os seus discípulos no Jardim das Oliveiras, que mandaria embanhar a espada de Pedro para beber o cálice da amargura, que seria levado de caifas para Pilatos, que seria condenado, que lhe poriam a coroa de espinhos, que o fariam subir o calvário sob o peso da cruz, que, finalmente, o crucificariam entre os dois ladrões, aos olhos da sua própria mãe.